Escudo do Arcanjo Miguel O sistema Escudo do Arcanjo Miguel é um sistema de energia angelical canalizado por Linda Colibert que vai ligar você ao poder e à energia do Arcanjo Miguel o rodeia com o amor deste Arcanjo e sua divina proteção enquanto você não precisa de chamar, de invocar a presença do Arcanjo Miguel por qualquer motivo, você pode, quando você precisar do Arcanjo, invocar a presença dele sem precisar passar por qualquer sintonização energética mas quando você passa por essa sintonia, você vai se conectar mais facilmente a ele de uma maneira mais forte, mais poderosa fortalecendo todas as conexões com o Arcanjo que você já possa ter você vai aprender a usar um símbolo para invocar o Arcanjo Miguel que é um símbolo de proteção, o escudo, criando uma proteção rápida e poderosa tanto para você quanto para familiares, pessoas que você atende plantas, animais, sua casa, suas finanças, objetos, enfim qualquer coisa que você queira realmente fazer a proteção você irá também entender como se proteger e também a outras pessoas contra qualquer forma de energia negativa você também será orientado sobre como liberar os seus medos e abraçar o futuro com confiança sem qualquer insegurança e você não precisa ser um mestre em Reiki Usui para se fazer este curso este curso não há para requisitos reikianos ou não estão aí convidados a fazer este curso e aí e aí Obrigado.